Oi gente, oi Acabemos de sair do boião Ó Que lugar que é esse aqui, metralha? Não sei Cadê o metralha? Já correu, já ganhou o mato de novo Gente, ó Vou falar pra vocês Nós somos chiques, né? Nós come Ó Fica a bichinha ligada Esqueceu ligada Vamos desligar ela Então Nós foi fazer o almoço Agora, o grude aqui, ó Metralha Ó onde nós tá O pedaço é meu E eu tenho que saber onde nós tá Nós tá perto de Chapadão do Sul, né? Aí, gente, ó Nós fizemos uns negócio improviso Uma gambiarra ali Ó, meu chinelo tá quebrando Aí eu Peguei uma minha extensão Com o Riverport Passando dentro da janela Tem que ter uma extensão aqui Tá Tá lavando a louça Aí, pra poder apanhar a panela elétrica, né? Hoje nós ia fazer uma carne com arroz A gente fez a carne com arroz Aí, aqui, ó Tá até aqui, ó Aí, a hora que a gente ligou ela Tava aqui em cima Que ligou ela Ela fez um barulho assim Se ligou E apagou Aí nós foi lá saber O metralha diz que é o O fusível O fusível do inversor que queimou Se for o fusível do inversor Tá bom, né? Tá bom, porque daí a gente troca ali o fuzil e volta a funcionar Agora, se foi o inversor e a panela Lascou, Fih Porque a gente não conseguiu fazer nela, não Aí o que que... E também não tem o panela, né? Nós compramos esse fogãozinho aqui no caminho Como eu falei, mostrei Nós fizemos o cuscuz aquele dia Comprei esse fogãozinho aqui Bem, tipo pra fazer um ovo Pra fazer uma coisa no caminho, entendeu? Ele é... Vou mostrar pra vocês Ele é no refil Ó, tem essa garrafa aqui, ó Tá vendo? Aí, a outra durou pouquinho Mas aqui, vamos ver quanto que vai durar Pra gente fazer um ovo Ele é tudo aqui Ele não tem chama Ele sai só um... Tem uma tampinha aqui em cima Ele só sai um vapor Aí, pra gente fazer um ovo Um café rapidinho, dá E hoje foi a nossa salvação aqui Porque a... Aquele negócio... Aquela panela que vai aqui dentro, ó Que vai aqui dentro aqui A gente fez a comida nela Que tá lá com os meninos lavando Porque senão nós ia ficar Nós tínhamos que caçar um lugar pra comer Porque eu não tinha... Eu não tenho panela ali Pra poder fazer comida, né? Tem só uma frigideirinha Pra fritar ovo mesmo E ó, a caneca Essa aqui Aqui, ó A caneca pra fazer o café E coisa de plástico, né, ó Tem um monte de coisa de plástico Lá dentro da cozinha Então, agora Diante disso Eu vou ter que arrumar umas panelinhas Já tem que encostar num cantinho Fazer no fogãozinho Então, é uma panela maior E faz um tutuzão assim Pra economizar tempo Você lembra disso aqui? Ó Cadê? Farinha de tapioca Qualquer hora dessa tem que ser uma tapioca O metragem sabe fazer Então, nós vamos Provar a tapioca dele agora Aí, nessa aqui, gente Eu vou guardar as coisas, né? Tem até doce de amendoim, ó E tá guardado dentro do caminhão Em cima lá Um monte de tempo Tá, agora esperar os meninos Trazer as coisas Pra gente lavar e guardar Tá bom? Tá bom Se for só o fusível Troca E daí Tá tudo certo Aí, igual o metralho Eu tava falando agora também A respeito da Da geladeira Que eu vou instalar E seria tudo de bom Se desse pra instalar aqui, gente Ó Aqui, ó Entendeu? Nesse pedaço Ficar pertinho da caixa Mas devido isso aqui, ó Não vai Não vai dar pra instalar aqui Então vai ter que ser instalada Do outro lado Aí pedir pra reforçar O fusível Pra você colocar um grosso Tá bom? Não vai guardar as coisas Agora eu vou lavar meu Olha que bonitinho Ó Tudo de inox, ó Pra cuidar Pra não encardir É verdade Aí, ó Tava falando agora Pros meninos ali A gente A gente fez Quatro refeição Sem gastar um real Onde a gente almoçou O almoço Serve, serve Era vinte e oito reais Por pessoa Né? Aí eles tomou Uma coca litro Lá ficou Cento e dez reais Quatro refeição Nós comemos aqui, ó Sem gastar um real Tudo coisa que a gente tem aqui Eu tenho sardinha Macarrão Feijão ali dentro Feijão Tem extrato de tomate Tapioca É Dentro do caminhão lá Tem umas coisas ainda também Agora falta comprar É batatinha Essa aqui vai aqui Obrigada A tábua vai primeiro Aqui, ó Vai aqui embaixo Vou organizar pra vocês verem Como que fica A tábua vai aqui Tem umas coisas lá dentro Já, ó Lá atrás, ó Tá vendo? Tudo certinho lá Aí Esse aqui Peraí Nós já almoçamos, né? Estava ali no pega pra almoçar ali Então eu não Eu esqueci de gravar Mas a comida ficou boa, viu? Ficou da hora Ficou boa mesmo Fiz a carne Fiz a carne dentro da panela E daí coloquei o arroz E fiz tipo um carreteiro O que ele descobriu hoje Carreteiro Esse aqui é dos pratos Você vê a caixinha? Essa aqui, ó Essa aqui, ó Aqui, ó É a caixinha Em casa Em casa eu vou dar um grau nele Porque nós estamos usando ele Já tem uma semana, né? É uma semana que nós compramos Então eu vou dar um grau nele Chegar em casa Passar um Uma Um bombril nele Bem certinho Aí tá dentro do saquinho Vem dentro da caixinha Quer ver? Ó Que demais Aí a gente fecha aqui Aí, ó Aí eu já guardei tudo ali Coloca esse aqui A maletinha Quer ver? Tem uma outra Aqui, ó Essa aqui Veio lá da Gi Esse negócio aqui, ó Quer dizer que nós fizemos O macarrão lá A Gi A Gi arrumou Pra nós O macarrão Arrou o arroz O feijão Da enlatado E a gente trouxe aqui Gi Aquele macarrão Nós comemos três vezes Nós almoçamos Jantamos E almoçamos de novo No outro dia o macarrão Aí E guardamos na geladeira Lá dentro E não perdeu nadinha Aí a vazia dela Ficou aqui Eu falei Pode mandar Porque essa vazia Isso vai demorar Ver ela Aí Tem o sal também Aqui Aqui Vai tudo aqui dentro Tudo bem organizadinho Cabe Vou guardar esse doce Aqui Certinho A tampinha Do 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 cuscuz Agora a gente coloca aqui Eu ponho a tampa Por baixo Olha como é que cabe Tudo certinho Esse aqui Vou mostrar O que é isso aqui Que eu comprei Lá no Porto Ferreira Nossa Tá feia essa câmera Meu Deus Esse aqui eu comprei Pra deixar em casa Sei que eu vou usar pouco Põe o tempero Aqui dentro Bem Bem engraçadinho Agora aí Isso aqui Da Da Tapu Air Acho que custa quase 100 pila Faz a mesma função Quanto a gente pagou Metralha 40 pila 30 30 e pouco Aí puxa assim Igual a motosserra Deixa eu ver do ladinho Esse aqui vai pra casa O Davi quebrou Tem dois latas moles Já Você pega um Ou pega o outro Viu o apontador Olha o tamanho Tudo já tá indo Pra baiar Aí ó Aí o cara vai fazer Um remor Tudo certinho Tudo guardadinho Agora esse aqui Vai aqui do ladinho Em pé Até o doutor A gente cabe aqui em pé O açúcar A gente vai comer ainda O abacate Vou levar lá pra abacate Vou levar lá pra abacate A bucha Olha lá Dá o rabo quente É o quê? É o quê? E eu acho que ele Que for também Viu? O rabo quente Esquentemos água hoje Pro chá do Paulista Ele vai ficar aqui dentro também Não vou levar lá dentro Mais não Já guardou a buchinha Deixa eu passar Já Você quer doce? Eu guardei Tá bom Se não dá diabetes Não é doce demais Maria bonita Maria bonita Não é? Maria bonita Que anda assim Tudo certinho Tudo guardadinho Vou guardar A sem vergonha Que largou nós na mão Aí Ela não Ela não largou Ela pequenininha Ela não largou nós na mão Largou? Não Assim aí Pode ser assim mesmo Bate Bate moço Bate Não Bate figurando aqui o pino Porque se não Eu vou ter que entrar lá Não pode abrir a porta Bate Aê Pronto Você não comeu não Otávio? Exato A gente tá com vergonha De bater Rapaz Tem um negócio aqui Tem que colocar um parafuso No meio ali Que ele tá meio emborcado Essa minha plaquinha ali Ó um boiadeiro aí Ó Topzera FHzão Véi Colocou a outra aqui já? Não Não chegou um boi inteiro É uma da dor Vou pegar a minha faca Olha onde eu coloquei a faca Aqui ó Tô braba Tchau 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 Tchau